Você tem um miolo que você precisa blocar ou brochurar. Então a primeira coisa que você faz é alinhar o miolinho na mesa. E aí tu vai encaixar um de um lado e vai encaixar do outro lado, assim, ó. A gente bate na mesa. E o bom é que ele é do tamanho do miolo. Então você vai bater ele na mesa e você vai ver que ele vai ficar super alinhado. Olha isso, gente. Tá vendo? A gente aperta aqui, ó, e ele vai fechando. Tá vendo? Eu não uso mais prensa de madeira, eu não uso mais aquela aqui parafuso, eu não uso mais nada. E aí, qual é a ideia? Por que que ela tem esses vãozinhos aqui, né, gente? Por quê? A nossa régua de brochura, se você pegar aqui, ó, e encaixar ela aqui, o espaçamento de corte vai ficar aqui bem no meio de cada vãozinho, tá vendo? Olha isso. Vai ficar aqui. Então você não vai danificar, porque aquela base de madeira, ela é reta. Então conforme você corta para fazer a brochura, você acaba comendo a madeira. Ou você tem que chegar mais para baixo. Quando você chega mais para baixo, você perde o alinhamento. Então... Tchau.